É um cara de cabelo comprido, mas sim um índio, né, Laceda? Ele deu entrevista na Gremal? Ele mora aqui em Porto Alegre ou ele vem com... Ele trabalha com os tipos da Argentina. Todos. Ah, ele trabalha com... Inclusive para a seleção. É? Meio que vocês acharam, né, Laceda? Ele estava aí, estava no campo. Ah, fazendo trabalho, um misto. Perguntaram para... O que é que fica a principal torcida do Grêmio? Bah, mas o Luan está por de novo.